É professora, é educadora, mas ela se dedica a... Desde quando ela passou a morar no Residencial Brasil, né? Residencial Brasil, que eu sempre confundo aquele Nova Petrolina com o Brasil. Ela sempre teve uma dedicação. Ela, por conta própria, viu, Marcela? Ela fazia um sopão, não sei se você faz ainda, Rosinha. Fazia um sopão do bolso dela, viu? Pra ajudar aos mais carentes. Ei, você vai apoiar esse ano, Osinaldo? Vai apoiar Osinaldo? A gente vai primeiro falar das pautas. Ajeita aí o microfone pra ela. Aumenta um pouquinho, Rosinha. Aumenta aí. Eu trouxe Rosinha aqui. Rosinha disse, nada, eu quero falar um pouquinho das ações que eu desenvolvi. A gente tá deixando, eu acho que tá deixando, não sei se teve uma assembleia, a associação. Então, Rosinha, fala um pouquinho, se apresente pros nossos ouvintes. E fala um pouquinho da sua atuação lá na Associação do Residencial Brasil. Um dos residenciais aqui do Minha Casa Minha Vida, né? Bom dia. Bom dia para todos. Estou aqui pra falar pra vocês que fiquei há mais de dois anos à frente da Associação do Residencial Brasil. Resido no local, desde a entrega das casas. E tô aqui pra dizer que peguei aquela associação destiorada. Estiorada, os prédios estavam acabados. Muita demanda pedindo por favor que alguém tomasse uma providência porque não aguentava mais. Estava lá jogado, estiorado, cheio de droga, de prostituição. Estava horrível, horrível, horrível. Aí entrei à frente da associação, fiquei por mais de dois anos. E ali a gente se juntou à Associação dos Moradores do Residencial Brasil, junto à Igreja Católica e às igrejas evangélicas do pastor Edmilson e à igreja do pastor Crispinho. Chegaram até a mim, fizemos um acordo e daí a gente começamos uma reforma. No primeiro momento quiseram embaçar, a guarda foi lá tentando impedir, mas aí a gente mostramos. Começou, não explicou, né, Rosinha? Não sabia o que era que estava acontecendo, aí a gente explicou que estávamos reformando para que a comunidade pudesse estar utilizando, em vez de estar jogada com os vândalos terminando de estiorar o resto. Então, aí houve esse acordo entre a associação e os moradores e as igrejas. Então, estão todos dois. O do Velho Chico está reformado, está lá bonitinho, arrumadinho, para a comunidade usar como sempre usou. E também o do Campos Verde, ao lado da horta. Então, assim, a gente foi usando, utilizando. Já teve festa de família, já teve aniversário, já teve funerais, tudo aconteceu. Tudo para a comunidade, né? Tudo para a comunidade, tudo em prol da comunidade. E foi utilizado, temos foto, temos vídeo. Então, assim, a comunidade tem vídeo aqui do pastor Crispim, que a igreja dele se retirou, fez uma construção maior, própria, né? E foram fazer os cultos dele, agradeceram por ter ficado aquele espaço lá. E a outra igreja do pastor Edmilson também saiu e fez o seu agradecimento. E você estava com uma conversa na hora que chegou aqui, eu vou sair, eu vou deixar. E não vai deixar o quê? Eu estou... Não sai mais não, rapaz. A comunidade deveria passar e manter a Rosinha lá, né? Porque ela cumpriu com o papel de uma liderança de fato, né, Rosinha? Sempre a gente lutou pela comunidade. Pedimos a limpeza, a limpeza sempre vem, chegou a limpe... Ou, a poda já foi feita, a limpeza está a caminho e sempre era assim. E o bairro em si próprio, ele é muito bom porque chove, não tem, né, não fica água acumulada, vai tudo embora. Lá, realmente, a água não fica empoçada, não. Tem o serviço de drenagem lá, desses recentemente, foi bem feito? Feito, foi bem feito, sim. Como é que está essa questão de limpeza? Que hoje em dia, a petrolina é uma demanda enorme por limpeza na cidade. Como é que está com essas chuvas? A limpeza tem sido feita com frequência, a coleta a gente sabe que faz, mas e a limpeza pública? Tem praças lá? Tem praças, então, as praças estavam tudo cheio de mato, começou as aulas, eu fiz um vídeo, pedi aos responsáveis pelas pastas e me enviei pra eles e pedi, por favor, venha pelo menos tirar, limpar a entrada do bairro porque tem uma creche, né, um semeio lá, que as matas estavam tomando de conta até da pista, correndo o risco de acontecer algum acidente com os pais, com as crianças, faixas, ninguém estava marvendo por conta das árvores enormes, então, assim, eles mandaram. Realmente, eles mandaram a poda das árvores e estamos aguardando a limpeza. Além de você fazer esse trabalho com as igrejas, de doar o espaço, né, de acordo com um calendáriozinho, tu também, então, é isso que eu ia perguntar, que outros segmentos você destinou esse espaço pra ocupar lá nas horas que você, que fosse necessário, que eles precisassem. Quais outras entidades ou segmentos teve benefício nessa sua gestão lá? Pronto, nós temos também o pessoal da Capoeira que já faz esse trabalho lá há mais de dois anos, lindo, maravilhoso, temos menino pessoal lá na Capoeira, temos também um time de futebol que é de outra igreja, outra denominação que se aproximou de mim e pediu, Rose, eu posso estar trazendo um clube de futebol aqui pras crianças? Essa igreja somente vai, ela se desloca de Juazeiro, de Juazeiro pra vir fazer esse treinamento com as crianças lá na quadra. Então, as duas quadras são utilizadas também, pela Capoeira, pelo pessoal do futebol, né, as crianças, o futebol mirim, e assim, tem a hora dos adultos também estar jogando o futebol deles, então, sempre teve benefícios ao bairro, né, sempre a gente trouxe, tá lá, tem um depoimento também do pessoal da Capoeira, tem um depoimento do pessoal da outra igreja, que vem de Juazeiro, trazer esse benefício social para o nosso bairro. Sempre estão lá, nos ajudando, nos apoiando, e disse assim, Rose, dependente de qualquer coisa, estamos juntos. Então, eu tô aqui pra dizer a vocês que a gente trabalha, a gente tenta, a gente corre, a gente se esforça, sempre estamos lutando pela nossa comunidade. E pra você estar diante da comunidade, lutando pela comunidade, não precisa você ser um presidente de bairro, não. Só você sendo uma liderança, você já está ali apoiando, ajudando, e não é que... Tendo reconhecimento da população, né, local? Tendo reconhecimento da população, e estou aqui pra dizer a cada um que estou à disposição, se precisar de... Mesmo não estando na associação mais, né? É, mesmo assim, a associação, como vai... Estão fazendo aí uma nova assembleia, que quer uma eleição, eu já não quero mais participar, porque eu tenho outros propósitos pra mim. Outras prioridades. Tem outras prioridades, tem algo melhor. Vai disputar a eleição também? Tem algo melhor, tem coisas boas vindo. Porque quando a gente tem um brilho... Ela serve o PP, viu? Quando a gente tem um brilho, ninguém tira esse brilho. É verdade. Esse brilho, ele só brilha cada vez mais. Você tem carisma. Cada vez mais, e graças a Deus, coloquei também agora, sou professora, qualificada, formada, pedagoga, psicopedagoga em ênfase e educação especial, sem lidar em qualquer situação. Por quê? Porque fiz uma... E tem essa simplicidade que você tem. E sempre procurou, né, Rosinha, aprender. Ei, Sinara, eu tô chocada aqui. Por quê? Antes de Rosinha aproveitar... Mas aproveitar... Daqui a pouco, Janko Moura, minha gente, aqui. Aproveitar aqui, o jornalista Janko Moura, que tá aqui. Rapaz, chegou a informação aqui. Não tem embaixaria, não falaram tanto de pedigado. Embaixaria foi ontem a Aero com Gilmar. Eita! A Aero chamou Gilmar de maconheiro. Eita, danado. Essa foi a não. E o conselho de ética? Cadê? A gente vai pro mercial, quando voltar, você... As considerações de Rosinha. Rosinha, deixe seu recado pra comunidade, né, agradeço. Rosinha, muito obrigado pela presença aqui. E você vai continuar à disposição. E quando quiser vir falar de política, a gente tá aqui também pra... Ah, estou aqui. Quero agradecer a comunidade, deixar aqui, né, minha fala. Fui feliz o tempo que fiquei lá com a comunidade, trabalhando nesta área, né, que agora estou desligando pra outra. Não é pra ficar ao Léo, não. É porque tem algo melhor pra mim. Então, eu estou agradecendo a comunidade por tudo, por ter andado junto comigo. Muita gente andou. Discórdia tem em todo canto com essas coisinhas, idas e voltas. E a gente só tem a agradecer. É isso.